Fala galera, voltando aqui com as dicas de Love of the Fallen, nós vamos aqui conversar com esse NPC aqui no Pantlen, até esgotar, como vocês viram ele começou a repetir, então vamos voltar aqui pra área principal, a dica que eu vou dar aqui é pra gente evoluir a lâmpada, a gente conversou com aquele NPC do Pantlen ali, vamos conversar agora com esse NPC aqui, o Angus, vamos conversar com ele até esgotar também, você vai receber uma chave, e aí a gente vai pra primeira área do jogo, eu vou mostrar pra vocês aqui, então terminou de falar com ele, recebeu o item, eu vou fazer o caminho aqui, pra onde a gente tem que ir pra pegar o item pra evoluir a lâmpada, beleza? Então aí vamos pro sepulcro profanado, e seguindo aqui dessa fogueira, né, a gente vai pra área que a gente precisa ir, então só seguir aí, esse caminho do vídeo, pra gente chegar lá, essa primeira parte aqui eu vou deixar rolando normal, pra vocês verem o caminho que eu fiz, matei alguns bichos ali, mas só pra vocês terem noção de onde é o caminho, beleza? Chegando lá, eu continuo aí, falando o que a gente precisa fazer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, a partir desse momento aí, ó, eu vou pegar o item e aí eu nem tento matar o chefe não, eu vou morrer, é esse item que a gente utiliza para poder evoluir a nossa lâmpada, e aí eu volto para a área principal. Voltando aqui para a área principal, nós vamos ter que ir para o mundo umbral, no lado direito ali vai ter um NPC, que no mundo umbral eu consigo entregar esse item para ele. Aí no vídeo aí eu vou entregar um outro item, que é referente a outra coisa, vou até ganhar uma conquista, mas não é esse item que a gente tem que entregar. Eu vou conversar com ele aqui, ele vai me dar uma opção, que nessa opção eu consigo evoluir a lâmpada, você vai ver no vídeo. Então eu converso com ele de novo, ó lá, ó, melhorar a lâmpada do umbral. Clicou lá, ele já vai falar que você tem o item, selecionou a A, beleza, sua lâmpada está evoluída. Então é isso, galera, se vocês curtiram a dica, não esqueça de curtir o vídeo também e compartilhar, beleza? Muito obrigado a vocês, até mais e nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho